E a gente fala agora de economia, é que o setor da construção civil no país começa a reagir Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção apontaram um aumento de mais de 23% nas vendas de imóveis em um ano E na região, claro, não foi diferente No Oeste Paulista, os moradores de Bastos vão ganhar uma nova opção de moradia nos próximos meses É o sonho da casa própria se tornando realidade Josimar e a família viram no negócio uma oportunidade de mudar de vida Eles pagam aluguel há 10 anos, mas agora tudo vai ser diferente Nós já vem muitos anos tentando fazer o financiamento, mas não dá, mas graças a Deus Agora nesse momento nós estamos muito felizes que deu tudo certo, graças a Deus É o sonho da minha vida que está sendo realizado A retomada do setor vem depois de um grande período de instabilidade Só para se ter uma ideia, o índice de confiança da construção civil em setembro do ano passado Era de 80,3 No mês seguinte, subiu para 81,8 E em novembro, quase alcançou o índice 85 O maior já registrado desde janeiro de 2015 E agora, com o desenvolvimento imobiliário no interior paulista Os números tendem a aumentar e impulsionar a geração de empregos diretos e indiretos A gente estima que cerca de 120 empregos sejam gerados de forma direta Na execução das habitações ou das obras de infraestrutura E mais 300 novas oportunidades para o município de forma indireta Envolvendo toda essa cadeia de produção, de suprimentos O empreendimento Ecoville, que trouxemos para Baços Um condomínio fechado de casas, com lazer completo Com salão de festa, quiosque, portaria 24 horas Uma quadra de areia, playground para as crianças E uma moradia, como eu disse, digna e confortável para quem busca segurança E são empreendimentos deste porte lançamentos residenciais que têm crescido no país Indicadores nacionais do mercado imobiliário da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Apontaram aumento de 30,1% no terceiro trimestre de 2018 Em relação ao mesmo período de 2017 Já as vendas neste período também subiram Cerca de 23,1% E a tendência é que a procura aumente cada vez mais Inclusive em imóveis como este Que serão construídos com subsídios do governo federal Por meio do programa Minha Casa Minha Vida A gente está com mais de 500 cadastros Estamos com, hoje, se eu não me engano, 160 contratos assinados Que vai assinar hoje, inclusive E por empreendimento 200 unidades Aqui embaixo, um terreno por menor que seja mais simples Ele custa na faixa de 80 mil reais Então, por isso é que essa parceria da Prefeitura com a LRG Para viabilizar essa construção